Música Natural de Marília, São Paulo, José Antônio Dias Toffoli nasceu no dia 15 de novembro de 1967. Aos 19 anos optou pelo direito. Formou-se em 1990 pela Universidade de São Paulo e escolheu como especialidade o direito eleitoral. Permaneceu no Ministério durante 10 anos. De 1995 a 2000, foi assessor parlamentar do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados e advogado do PT nas três campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente. José Antônio Toffoli também exerceu a função de subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil. Em 2007, recebeu do presidente Lula o convite para ser advogado-geral da União, o mais elevado cargo de assessoramento jurídico do Poder Executivo. Nos últimos dois anos, esteve presente em vários julgamentos importantes no Supremo Tribunal Federal. José Antônio Dias Toffoli é o oitavo indicado do presidente Lula para o cargo de ministro do Supremo. Ele ocupa a vaga do ministro Menezes Direito. Música